Abre a sua harpa cristã. Vamos cantar. 400 da harpa cristã. Amém? Aprende pra você cantar na igreja. Em Jesus, vivendo cada dia Em Jesus, eu tenho alegria Em Jesus, ó doce harmonia Em Jesus, desfruto a paz de Deus Em Jesus, na rocha e na palável Em Jesus, no homem comparável Em Jesus, no Deus tão adorável Em Jesus, o mal não temerei Em Jesus, a graça é infinita Em Jesus, ó benção inaudita Em Jesus, minha alma é bendita Em Jesus, eu tenho salvação Em Jesus, não temo o mal e a morte Em Jesus, estou firmado e forte Em Jesus, meu barco rumo ao norte Em Jesus, eu sempre te vencer Em Jesus, eu sempre te vencer